Oi, tudo bem por aí? Como que vocês estão? Bora cuidar do cabelo. Hoje é dia de fazer uma reconstrução maravilhosa. Essa receitinha é perfeita, ela vai deixar o teu cabelo do jeito que você merece, do jeito que você sempre quis. Tá com aquele cabelo aí sem vida, faz aquele monte de hidratação e não tá funcionando. Cabelo cheio de pontas, espigado aí. Tá precisando de uma receitinha power? Essa receitinha, ela é ideal pra vocês. Antes de continuar com a receita, se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no nosso canal. Quero desejar também boas-vindas pra você que tá chegando agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, não tá entendendo nada. Aqui a gente tem receitinha caseira todos os dias, tá? Receitinhas assim que a gente testa e compartilha com vocês com muito amor, com muito carinho também, tá bom? E deixa um joinha no vídeo, deixa um joinha pra gente. Joinha de vocês ajuda tanto, 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 tanto que vocês nem imaginam o tanto que ajuda e o tanto que deixa a gente feliz. Aí a gente tem uma noção até se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês não estão gostando, tenta melhorar. Enfim, é muito importante aí o joinha de vocês, tá bom? Agora que eu já dei o meu recado, a gente vai aí pra nossa receitinha. Vamos conhecer que receita top é essa. Vem comigo você também! Para a nossa receita nós vamos usar duas máscaras, ou melhor, duas colheres de máscara, gente! Se vocês tiverem máscara de reconstrução, sabe, a Scala tem umas máscaras maravilhosas e baratinhas. Pode usar. Uma colher de mel e vai precisar também de queratina líquida, tá? Uma colherzinha. O que você vai fazer? Vai lavar os cabelos apenas com shampoo e aí você vai passar a mistura mecha por mecha. Depois você vai enxaguar e finalizar como de costume. E receitinha top é essa, não é verdade? Merece o like. Se você ainda não deixou, ainda dá tempo de deixar like no canal. Conhecia essa receita? Ainda não? Vai fazer? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Quero agradecer todo o carinho de vocês. Muito obrigada por todo o carinho que vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!